Fala galera, tudo bem? A intenção do vídeo de hoje é graças a RTA especial aí que a gente está vendo Comps novas, monstros novos, que a gente normalmente não runa como Zarya Zarya e Shemitai, né? Então eu quero trazer um pouquinho aqui, a gente vai ver primeiro, por último aqui eu vou fazendo essa comp de em cima aqui Acho muito interessante porque a Zarya tem uma sinergia muito grande com o Ganimed Já que ele abaixa a barra e ela consegue ativar os dois turnos de slip Então a gente vai usar a comp de cima, riscando um pouquinho, ok? Mas eu creio que pode dar tudo certo aqui Na comp de baixo eu acho que não tem muito o que fazer Vamos só, eu quero acabar logo com essas comp de baixo porque eu estou com paciência para ficar vogando isso aqui não Eu só quero mostrar o time de cima mesmo É que tipo assim, quando eu faço um vídeo eu fico com a ideia em um time, entendeu? Eu quero mostrar um time Aí no outro time de baixo eu acabo meio deslechando aqui Vamos lá galera Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos resetar logo o Theo, assim a gente evita o Defense Break mesmo se dá alguma coisa muito errada Aí a Zarya já consegue botar alguém para dormir aqui Ela é muito forte, cara, com o Ganion Acho que combina demais, até porque, ó, ela vai ganhar um turno agora Apesar dele jogar, ó, dois caras para dormir por dois turnos Não que isso aqui não precisava necessariamente Foi, de certa maneira, um exagero Eu não quero acordar o Eladriel Mas fica aí o recado Como ela é forte E aí E aí E aí E aqui E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?